Portal do Seguro.com, olha, o maior sucesso na internet, todas as informações que você pode imaginar sobre seguro. Mais de 27 modalidades sobre seguros e o mais legal, além de todo esse sucesso, eles montaram uma estrutura para atender você que de repente faz questão de conversar tete a tete aí com o seu corretor e mesmo você que não está plugado na internet ainda ou prefere fazer de uma forma convencional, uma tremenda central de atendimento, né André? É isso mesmo, nós montamos uma central onde você que ou não tem computador ou prefere fazer por telefone ou também não está plugado na internet, vai poder ligar, o telefone é São Paulo, é 378-2388 em que vai ter uma menina para atender a todas as suas solicitações. Como é que funciona? Você, vou dar o exemplo do automóvel, você quer fazer o seguro do seu automóvel, você entra, preenche os dados básicos do seu automóvel, na hora a menina vai te passar um valor médio de mercado baseado em seguradoras de primeira linha e você pode fazer uma contra-oferta. Então, um exemplo, você tem um Golf model 2000, deu R$ 1.500, não quer pagar R$ 1.500, quer pagar R$ 1.400. Ela vai fazer para você a contra-proposta pela central de atendimento e você vai estipular o prazo de retorno dessa sua resposta. 24, 72 horas, 48 horas, o que você achar uma semana, o que você achar viável, tá? E fecha? E vai fechar o seguro, provavelmente vai fechar. O bacana do portal de seguro é que você tem corretores especializados em diversas modalidades de seguro, tá? Central de atendimento funciona das 9 às 18 de segunda à sexta e também o portal de seguro é um ambiente de negociação entre consumidor e corretor de seguro, quer dizer, não é uma corretora e também não é uma seguradora, não tem vínculo nenhum. Ele é um ambiente para você que quer fechar o teu seguro a mesma coisa. Gente, sensacional! Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro de casa, residência, saúde, o que você imaginar. Vale a pena. Dá o telefone de novo. 3078-2388. Gostou? Portal do seguro.com. Olha, no tete a tete a melhor negociação para você.